Lúcia, hoje é o final do curso de Libras e com certeza você vai levando muito conhecimento para a sua área da saúde, né? Lúcia, nos fala um pouco dessa importância para você. Com certeza, a cada momento, a cada dia e a cada oportunidade que a gente tem de conhecimento e de aprimoramento para darmos uma melhor assistência, um melhor cuidado ao paciente e é louvável. Quer dizer, o curso de Libras, ele vem fortalecendo a sua área de ação entre a pessoa surda e o ouvinte. É com grande satisfação que a nossa maternidade, tanto da Penha, quanto da Marlissa Ney, a Beledito Leite, que se envolveu a cada dia, mesmo estando de plantão, e a gente sendo dispensada para vir para o curso, ninguém teve nem um obstáculo para estar aqui. Então, a prova é que está todo mundo nesse momento, no encerramento do curso. Estou muito, muito alegre, estou muito feliz. Obrigado. 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 Obrigado.